Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu caramelo salgado Isso mesmo Brasil, bora lá fazer um caramelo salgado Eu tô aqui com uma xícara, tá, de açúcar Essa xícara é de 250 ml, tá, eu vou tá ligando meu fogo E inicialmente eu vou tá no fogo alto, tá, só pra começar o derretimento E assim que eu ver que começou a derreter, eu vou abaixar o meu fogo Aqui já começou a derreter, se você observar, começa a grudar, tá E a gente sente um cheirinho bem gostoso, tá bom Então aqui você vai monitorando, tá, a gente não quer que queime esse açúcar A gente quer realmente que ele fique caramelizado, ok Aqui eu vou tá tirando, ó, um pouquinho Gente, aqui a gente pode mexer porque a gente tá fazendo um brigadeiro de caramelo, tá A gente tá fazendo um recheio de caramelo Então, se açucarar ou se der alguma bolinha de açúcar, ele vai derreter O caramelo mesmo, aquele caramelo da roça, você não mexe, tá, pra não açucarar Aqui já derreteu quase tudo, só tá com as bolinhas, né Eu vou dar uma abaixadinha no meu fogo aqui, ó Só pra gente derreter essas bolinhas Olha, pessoal, aqui já tá da cor que eu desejo, esse caramelo bem bonito E já tá tudo derretido Agora você vai adicionar uma caixinha de creme de leite E uma colher de margarina, tá Vai colocar também uma colher de chá de flor de sal Você pode colocar meia colher de flor de sal, tá, gente Mas eu gosto de mais salgadinho, então eu coloco uma colher de chá de flor de sal Colher de chá, tá, gente É aquela colher bem pequenininha aqui, ó Muito cuidado pra não queimar, porque sobe um vapor muito forte E agora a gente vai dissolver aqui, hein Então, a gente vai colocar um vapor de chá de flor de sal Assim que o caramelo derreter, a gente vai adicionar uma lata de leite condensado. E bora mexer aqui para fazer o nosso brigadeiro. Nesse momento, eu já vou aumentar o meu fogo para a gente poder fazer o brigadeiro. Aqui o ponto do nosso recheio já está bom, tá? Ele já está soltando lá do fundo. E diferente dos outros, gente, recheio meu que eu faço aqui assim, ó, e ele tem que cair em pedaços, esse aqui no caso, eu vou deixar ele um pouquinho mais mole, por quê? Porque ele é um recheio que leva muito açúcar, então ele fica muito mais firme quando ele esfria, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Agora eu vou levar esse recheio para uma outra vasilha e deixar ele descansar esfriando, né, com o plástico por cima. Já coloquei o nosso caramelo aqui na nossa travessa e agora eu vou colocar o plástico em contato com o caramelo. Pessoal, por que que a gente tira o recheio da panela? Para parar o cozimento, tá? Então para ele não continuar fazendo ainda, ficando mais durinho, mais firme ainda, a gente tira. E o plástico é para que não crie nenhum tipo de casquinha, texturas diferentes no nosso recheio, tá? Porque se fica em contato com o ar, por isso que tem que ficar em contato com o recheio. Se o nosso recheio fica em contato com o ar, ele pode dar uma textura diferente. Então a textura da casquinha é diferente e por dentro outra, tá bom? Então por isso que é importante isso aqui, tá? Então coloque o seu plástico, plástico filme ou seu plástico virgem, o que você achar melhor, tá? E deixe ele esfriando, tá? Em temperatura ambiente. Então tá aqui o nosso caramelo em temperatura ambiente, tá pessoal? Ó, aqui eu vou tá tirando ele pra vocês verem a textura que ele fica, ó. Olha a textura que ele fica, super firmezinho. E eu vou mostrar aqui, esse caramelo, gente, dá também para você fazer ele de trabalho de bico, tá? Tô com o meu bico aqui 4B e eu vou tá mostrando pra vocês. Pessoal, olha que maravilha desse recheio. Olha esse trabalho de bico. Olha isso. Vamos fazer um rococó? Olha que lindo desse caramelo. Olha o brilho que ele tá. Olha como ele tá sedoso. Enfim, gente, e sem falar no sabor que ele tá, ok? Gente, então ele fica super estável, super gostoso. Dá pra você fazer naked cake com ele também, tá? É um recheio que você pode brincar muito com ele, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse recheio. Olha o brilho desse caramelo salgado. Ele é muito saboroso e por incrível que pareça ele não é enjoativo. Esqueça, se você fizer esse recheio, você gostar, enfim, compartilha lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo, a sua receita também, tá? E fala se você gostou ou não do nosso caramelo salgado, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!